Imortalizados que dos escravos fizeram homens Venham hoje a luz do dia Filtrada pelas vozes dominantes Agora inundados por falsas certezas Enjolados pelo pelo da verdade Sabem o que ouvem ou ouvem para saber Há que saudades as águas de abrir 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 Agora as suas pétalas mochas são simples e incluídas Chegam outras para serem fi Pobres seres sem alma nem cor Flores imóveis, flores postes Há que saudades as águas de abrir Há que saudades as águas de abrir E a beleza dos sobreviventes demorará Não se pragas invadirem seus caos Não se como uma epidemia se espalhar em um por um Há que saudades as águas de abrir Há que saudades as águas de abrir Há que saudades as águas de abrir A que o seu lado Nas águas de mim Será que não fossem As nossas mãos Todas demoras Os seus pedidos rapidos Assassinas No livre pensamento Homens e mulheres ignorantes Que governais o mundo Deixai-nos crescer A que o seu lado Nas águas de abril A que o seu lado Nas águas de abril A que o seu lado Nas águas de abril A que o seu lado Nas águas de abril A CIDADE NO BRASIL